Eu acho que uma das funções mais legais desse Wii U é o fato de ele rodar Gamecube e Nintendo Wii. Isso mesmo galera, ele não emula esses dois consoles, ele roda Gamecube e Nintendo Wii. A retrocompatibilidade é uma parada presentaça aqui nesse videogame, tá ligado? Mas infelizmente, por enquanto não dá pra testar os joguinhos de Nintendo Wii que eu baixei aqui, tipo o Super Mario Galaxy, o Galaxy 2 e o Metroid Prime Trilogy, porque eu não tenho um Wii Remote agora pra poder abrir esses jogos, já que eles só vão rodar com o Wii Remote já sincronizado e funcionando no console, tá ligado? Hoje a gente vai ver os joguinhos de Gamecube rodando aqui nesse Nintendo Wii U. E o top mano é que dá pra gente jogar o jogo aqui e na tela da televisão, ou jogar nas duas telas simultaneamente, que é o que a gente vai fazer hoje pra gente ter esse bagulho aqui. Aqui eu tô com três joguinhos, que é o Need for Speed Underground 2, Most Wanted, e o Super Mario Sunshine, que até a última semana ele nunca tinha sido relançado em algum console, tal como o Need for Speed Underground 2 e Most Wanted, que nunca foram relançados em lugar nenhum. Então, como você tá jogando isso aqui no Wii U, mano, Jobs? Eu fiz uma conversão dos joguinhos de Gamecube para virtual console, utilizando um programinha muito doido aqui no computador, tá ligado? O Wii VC Injector. Você pega o próprio jogo, você pode criar o ícone e o banner, né? Que é o que aparece na hora que o jogo tá iniciando. Ou você pode baixar automaticamente, que foi o que eu fiz aqui também por preguiça. Daí você joga um cartão de memória, instala no Wii U e tcharam, você já tem os seus jogos de Gamecube rodando nativamente no Wii U, pode crer? Bom, galera, aí tô padrão. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Porque eu vou ter que comprar um tripé nos. O tripé tá me acompanhando desde quando eu inventei de criar canal no YouTube. E ele não tá mais segurando o posicionamento vertical, saca? Eu tenho que ficar fazendo gambiarra pra esse negócio prender. Eu vou dar uma olhada nisso assim que eu deveria fazer esse vídeo. Bom, meus jovens, vamos escolher um joguinho interessantíssimo aqui. Eu já cheguei a rodar o Super Mario Sunshine, né não? Então vamos abrir ele aqui de novo só pra gente esquentar um pouquinho o corpo, tá ligado? Aqui a gente vai ver se a gente quer utilizar o Gamepad do Wii U, né? Claro, que é a única coisa que eu tenho pra controlar o Wii U aqui. Aqui costuma aparecer uma configuração se a gente quer utilizar a tela da TV junto, tá ligado? Eu acho que isso aparece quando a televisão tá desligada, se eu não me engano. Tudo que aparecer na tela da televisão vai aparecer na Gamepad também. E a gente pode conferir esse bagulho sem ter nenhum tipo de delay, né, véi? Olha que da hora. O único complicado é que tipo assim, a imagem fica um pouco serrilhada, sabe? Os jogos ficam bem bonitos aqui porque é como se a gente estivesse com uma entrada componente com conversão pra HDMI do próprio Gamecube. Ou seja, a gente não tem um aperfeiçoamento de imagem pro Gamecube. É o jogo, jogo mesmo, rodando nele, tá ligado? A gente tá vendo o jogo rodando na televisão, né não? Eu vou montar esse bagulho aqui e vou levantar o áudio da Gamepad. Que eu sinceramente acho que é melhor do que o do Switch, tá ligado? E aqui a gente tem uma imagem muito boa, sabe? Eu não acho que a tela do Wii U tem uma qualidade de cor tão boa assim, sabe? Eu sei lá, véi. Eu tenho a impressão que a imagem aqui tá um pouco opaca comparada com a imagem da televisão. Aí a gente tá tentando comparar um LCD com uma tela LCD de LED, né? Então não tem nem comparação. Na verdade tem, né, mano? Porque são telas e telas a gente compara mesmo. E o que que pega? Tá rodando muito bem, mano. Porque igual eu falei com vocês, ele roda, ele não emula. E essa é a vantagem do Wii U comparado a alguns outros videogames que não tem retrocompatibilidade aí, tá ligado? Roda nativão. E essa imagem aqui tá em 480p, mano. A gente vai ver uma imagem muito serrilhada ali. Deixa eu aproximar a câmera ali pra vocês entenderem do que que eu tô falando. Porque de longe a imagem fica legal. Fica bonitinha assim, véi. Esse Mario Sunshine é bonito. Mas olha esses serrilhados aqui. É uma parada que a gente nota até de longe, tá ligado? Não que seja uma parada que incomode. Porque assim, é um jogo antigo, né, mano? Mas pra um jogo antigo, uma televisão desse tamanho, tá com uma imagem dessa, é de se invejar, véi. Porque eu acho que nem o Play 2 faz isso. Super Mario Sunshine é um jogo muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. E aqui, infelizmente, não dá pra gente pausar. Se quiser baixar o brilho da tela, você também não consegue. Porque qualquer botão que você aperte aqui, vai reiniciar o videogame. Agora, vamos pro jogo que, sinceramente, tá no meu coração. Porque eu acho que foi o primeiro jogo de Play 2 que eu joguei na minha vida. Na casa de um amigo que tinha comprado um Play 2 fat na época dele, véi. Eu vou te contar. Que videogame doido, véi. NU! Quando eu peguei esse moço antes da primeira vez pra jogar, eu falei assim, caramba, isso não existe não, véi. Que gráfico real é esse? Você tá doido? Foi a mesma coisa que eu senti quando eu joguei Play 1 pela primeira vez. Ah, uns bons 20 anos atrás. Olha pra você ver como é que a gente pode falar que a gente tá vendo, tá ligado? Quando a gente começa a poder falar que alguma coisa aconteceu há 10 anos atrás, até mesmo 20. É a primeira vez que eu falo que alguma coisa aconteceu há 20 anos atrás. Porque eu realmente tinha uns 5 anos de idade naquela época, véi. Eu sou de 95, olha só. Sou muito velho. Cê é doido. Esse aqui é um joguinho que eu vou ter que deixar o som na Gamepad por causa das músicas, tá ligado? Eu não queria tirar a música, não. Essa intro é lendária, cara. Lendária. E a melhor versão desse jogo aqui não é a de PC, véi. Embora todo mundo ache que é, mas não é, não. A melhor versão desse Need for Speed Most Wanted é a de Xbox 360. E eu tenho certeza que todo mundo que já jogou no 360 vai me confirmar esse tipo de coisa, tá ligado? Vamos download aqui. Download. Dar um load. Olha o meu ponto, galera. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Cê é doido? O meu carrinho tá muito chay, né, mano? Estiloso demais. Ó. Cê é doido? Olha aqui esse body kit, mano. Muito bom, véi. É o mesmo gráfico que a gente via no Play 2, tá ligado? Só que na televisão a gente tem aquele probleminha do serrilhado. Tudo parece uma resolução muito mais baixa. Parece até que a gente tá forçando uma resolução ultra baixa numa tela muito enorme. E é praticamente isso, né, véi? Com 480p na televisão dessa, nativão, ele ficaria serrilhadão assim, sabe? A primeira vez que eu joguei isso na tela da televisão, eu estranhei muito. Porque é claro que quando eu peguei esse joguinho pra testar, eu coloquei ele primeiro na Gamepad pra jogar e joguei bastante tempo assim, tá ligado? Mas quando eu voltei na televisão, eu falei assim, caramba, véi, que que é isso? Dá pra gente ler tudo o que tá escrito na tela, véi. Eu acho que isso já é uma vantagem muito grande, sabe? Porque quando a gente coloca no RCA, por exemplo, a imagem fica toda embolada, cara. Tudo borradão. Agora que eu tô acostumado a jogar jogo em HD numa resolução um pouco maior, dá uma estranhada mesmo, saca, véi? O jogo tá bem bonito rodando essa tela grande assim, né? Pra um jogo de Gamecube. Tá tudo bem nítido, dando pra ler, sabe? Mesmo que tenha algum serrilhado, tá maravilhoso jogar isso aqui no Wii U, véi. E é mais gostoso ainda jogar isso na tela da Gamepad, mano, sem zoar. Porque a imagem aqui fica maravilhosa, cara. Não só por causa da imagem, mas porque a gente tem a opção de poder fazer isso aqui, ó. Desligar a televisão enquanto alguém quiser ver televisão e pá. Você joga só na Gamepad e a pessoa que se dane pra lá, véi. Porque eu tenho certeza, tem muito neguinho que estraga prazer, véi. Chega na sala pra jogar televisão, pra ver televisão só porque você tá jogando videogame, véi. Meu tio é inclusive um desses caras aí que faz essas gracinhas. Eu tô aqui jogando de boa, ele senta, pega o controle e muda o canal, véi. Que ódio que isso me dá. Agora com o Wii U eu não tenho esse problema. Nem o Wii U, nem o Switch. E muito menos Playstation 4, que eu pego o PS Vita de raiva, tá ligado? Pra poder trocar de jogo eu tenho que desligar e reiniciar o console, né? Eu tenho que apertar o botão Home ou o botão Power. Porque não tem como sair do Virtual Console. Só reiniciando o videogame. E eu acho que aqui dá pra gente ter uma visão melhor do quão baixo é esse 480 aí, véi. Olha que doideira, cara. O logo Need for Speed Underground, como é que ele tá serrilhado. Totalmente borrado, tá ligado? O GameCube, ele é um videogame que bateu de frente com o Play 2. Só que ele não era tão potente quanto o Play 2, tá ligado? Até o Monster Hunter Underground 2 tiveram downgrades. Mas o Underground 2 aqui tá bonito pra caramba também, mano. Olha só. Cê é doido? Eu acho a retrocompatibilidade um bagulho muito doido. E esse Need for Speed Underground 2 é um videogame que marcou muito, saca? E ele aqui na GamePad tá impecável, véi. Ele tá dando pra ler tudo direitinho. Tá bonito demais esse jogo aqui, véi. Muito lindo. Ele roda numa frame rate muito boa, saca? Embora muita gente ache que a gente tem um delay de controle aqui. Esse delay não existe, véi. Eu deixei até o som da televisão com o áudio da GamePad ativo aqui pra fazer um paralelo. Mas não existe delay, véi. É perfeitão da gente jogar aqui. O problema é que a GamePad não se sembra muito longe, né? E eu acho que é esse o problema que a Nintendo tentou resolver com o Nintendo Switch, né? Mas dessa forma eles precisariam de mudar processador e pá. E criar um videogame totalmente novo. Se eles tivessem conseguido pegar a arquitetura de videogames que nem o Wii U fez, véi. Cara, ia ser um videogameão, mano. Sem poder rodar esses jogos todos antigos aqui. Eu acho que é esse o ponto que impede com que a Nintendo faça virtual console desses jogos de GameCube e Wii, né? Porque não dá pra ser por rodar nativamente, né? Mas por emulação. Caramba, cara. Maravilhoso jogar isso aqui na GamePad. Vamos puxar pra cá porque esse caminho aqui é mais culto, né não? E a gente tem uma vantagem muito grande pra quem é bunda de piruzinho e passa lá por cima. Aí eu fiz cagada. Não precisa ter descido aqui. E... Esse Underground 2 é maravilhoso, cara. Ele tá rodando lindão lá na tela. Com o frame rate muito sólido, sabe? Roda lisinho, cara. Lisinho, lisinho, lisinho. Só tá faltando aqui um controle pra poder jogar de dois, né, véi? Mas eu achei isso aqui espetacular. E depois eu vou tentar conseguir um emote pra poder fazer o teste de jogos de Nintendo Wii, né? Aí a gente vai ver direitinho como é que eles funcionam aqui no Wii U. Tenho certeza que é igualzinho no Wii, tá ligado? Mas eu queria ver em relação à imagem, né? Mas é isso aí. Falou, pessoal. Falou, pessoal.